Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. O último domingo reuniu dezenas de atletas para participação na terceira edição da Taps Run. O clima bom favoreceu a atividade que contou com participantes de todo o estado. Para o idealizador da competição, já por Daniel, o evento teve como objetivo fomentar a prática da atividade física, promover a qualidade de vida, saúde e bem-estar. Dois anos atrás a gente sonhou em botar Taps no calendário de corridas de rua. Hoje nós estamos indo para a terceira edição da Taps Run. E em janeiro nós vamos para a terceira edição do Taps Night Run. Então o Taps já está respirando corrida e a coisa está ficando bonita. Você vê a energia legal que tem hoje, o pessoal gosta. Hoje a vida é muito corrida, é muito estresse e o esporte em si faz você tirar esse estresse do corpo. Então tudo fica mais fácil você praticando atividade física. Domingo de manhã e o clima aqui no centro de Taps, em frente à Secretaria Municipal do Turismo, é esse. A terceira Taps Run é uma oportunidade para a prática do esporte. E reuniu dezenas de pessoas aqui para esta prova hoje. Pessoas de toda a região, de Taps, Camacuã, Serra Gaúcha, estão todos aqui nesse momento se preparando para a largada que ocorre logo mais. Cinco, quatro, três, dois, um e para! Para, galera! Na modalidade quatro quilômetros masculino, o vencedor foi o atleta camacuense Clóvis Duarte Jacob, que avaliou positivamente o percurso. Foi uma prova relativamente tranquila, por dois fatores, primeiro o clima, muito agradável, uma bela manhã, e também pelo percurso totalmente plano, mas os adversários com certeza demonstraram uma ótima qualidade. Na categoria feminino, a atleta tapense Dina Biondo de Menezes foi a vencedora da prova de quatro quilômetros. Foi boa de fazer, quando a gente conhece o percurso, parece que fica mais tranquilo, porque a gente tem noção se já conta o que falta, se já está chegando. Eu estou voltando de uma lesão, mas graças a Deus não senti. A competição contou com mais três modalidades, corrida kids, caminhada de quatro quilômetros e corrida de oito quilômetros. O evento foi uma realização da Japur Esporte Fitness, com apoio da Prefeitura Municipal de Itapes. Legenda Adriana Zanotto